Vamos lá! Primeiro vamos adicionar o 1 IP estático para acessar a antena. Lembrando que o endereço IP tem que estar na mesma faixa da antena, as três primeiras casas e é a faixa XMPL 2.192.168.1. O final você tem que ser diferente do IP da antena. Agora vamos abrir o navegador e colocar o IP da antena para acessá-la. Usuário e senha da antena eubint. Pronto! Estamos nas configurações da antena. Aqui em Wireless, selecione o WDS, o rádio que quer se conectar. A lista de frequência habilite todas, selecione a criptografia e a senha do rádio. Esta configuração é para estação, ou seja, cliente. Para PTP é diferente. Agora clique em Alterar, mas não aplique agora. Se aparecer isto, você terá que pôr a senha antiga, que é o bint, e colocar uma nova senha e confirmar em baixo. Aqui em Network, vamos selecionar. O modo de operação da antena. Esta vai ser em PPP UI. Vamos deixar ela em Router, selecione PPP, coloque o usuário e senha. Marque a caixinha do NATS e habilite todas. Depois desmarque o bloqueio magnético. Em Configurações de LAN, vamos alterar o IP de acesso da antena, logo após habilite a rede e diminua a quantidade dos EPS da antena em 100 negativos. Para agilizar a reinicialização. Agora clique em Alterar. Em Sistema, vamos adicionar o nome do cliente na antena. Agora é só clicar em Alterar e aplicar as configurações. Após acessá-la com o novo IP, é só procurar o rádio e se conectar, e alinhar o sinal da antena. Me siga para mais tutoriais, babas como este. Não se esqueça de curtir e compartilhar. Valo.